Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje não é um caso criminal nem nada do tipo. É mais uma apresentação, já que eu tô aqui há mais de 3 anos. Aqui já tem mais de 400 vídeos e eu sinto que falta essa apresentação, falta vocês conhecerem um pouco sobre o canal e sobre mim. Então, respondendo algumas perguntas que me fazem... O meu nome não é Naka, o meu nome é Nayara, mas todo mundo me chama de Naka e eu sou conhecida assim desde criança. O nome Horror das Minas não é por conta de Minas Gerais, não tem nada a ver de Minas Gerais, gente. No começo do canal era eu e mais dois amigos e era um nome completamente diferente. De início meu amigo saiu logo de cara e aí ficou eu e minha outra amiga Jennifer. Pra quem acompanha desde o começo do canal era eu e ela, logo no começo. E aí a gente achou que seria legal colocar, bom, duas meninas, duas minas falando sobre horror em geral. E aí surgiu o Horror das Minas. Não tem nada a ver com Minas Gerais. Eu moro em Santos, São Paulo. E aqui é comum a gente chamar mina, menina e tudo mais. Então, por isso saiu o Horror das Minas, porque eram basicamente meninas falando sobre horror. Mas aí depois ela acabou saindo, eu continuei com o canal e aí já não fazia mais sentido mudar o nome. Por isso permaneceu esse nome. Já engatando nessa mesma pergunta, sim, só tem eu no canal. Normalmente eu falo, ah, é a gente e tudo mais, eu respondo assim. Mas eu faço tudo. Eu faço os roteiros, eu faço as edições, todo marketing, faço tudo mesmo. O Horror das Minas, no momento, sou eu. Naka, apenas. Eu tenho 31 anos e hoje eu vivo basicamente disso. Só do YouTube. Eu tenho tentado, pelo menos, viver somente disso. Não tenho um outro trabalho. Eu faço alguns trabalhos por fora. Eu sou formada em fotografia. Sou muito ligada a artes em geral. Atualmente eu estou aprendendo a tatuar. Mas o meu trabalho completo, assim, o meu trabalho hoje é o YouTube. Além do Horror das Minas, eu tenho um outro canal chamado Naka Real Sense. E ele é mais voltado não só pra casos criminais, mas também pra casos de assombração, casos misteriosos, histórias trágicas e tudo mais. Que eu não sentia que aqui dentro do Horror das Minas me dava tanto resultado. E por isso eu fiz esse canal secundário. E atualmente eu tenho mantido os dois. E lá tem vídeos todas sextas-feiras. Além aqui do YouTube, eu tô também no TikTok, no Kawaii e no Spotify. Que eu esqueço um pouco de atualizar. No TikTok eu acabei tendo alguns problemas por conta de conteúdo. Eu acabei perdendo o meu canal principal. E eu tenho um outro canal também que eu tô tentando reerguer. Mas tá bem difícil porque lá o público é diferente aqui do YouTube. E essa é a Lilica. Que muitas pessoas perguntam sobre ela. Que eu costumo aparecer aqui nos vídeos. É a minha ajudante aqui no canal. E é isso. Eu acho que eu respondi mais ou menos um pouco das perguntas que costumam fazer por aqui. Se você tem alguma outra pergunta que eu não trouxe nesse vídeo. Pode deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Eu tô querendo fazer um vídeo só respondendo perguntas. Só falando curiosidades sobre tudo isso daqui. E esse realmente foi só um início. Só pra deixar claro algumas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Não tenho tanto jeito assim falando com câmera. A não ser contando os casos. Ou falando sobre coisas absurdas. Falar sobre mim é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tenta. Então, muito obrigada. Valeu. E tchau, tchau.